O dever nos chama, programa Pânico, agora informando diretamente de Bagda, o nosso motorista, seu bonito motorista repórter. Você sabe que os jornalistas da Folha de São Paulo não aguentaram o trango, arregaram. Dávila voltou, o outro lá voltou, mas seu Brito lá está. E se você tiver alguma dúvida, acesse o site da Jovem Pan e veja fotos inéditas, seu Brito no fronte. Olá, seu Brito! Alô, Emílio! Estamos aqui novamente para dar a notícia da guerra. Muito bem, seu Brito. Onde o senhor está neste exato momento, seu Brito? Emílio, troquei de lugar porque está muito perigoso. Eu estou aqui, passando apuro, estou sem verba. Me manda verba pelo motorboi. Ontem eu falei do... Não tem mais verba. Um soldado do Iraque que me ajudou. Estou dormindo na casa dele, estou com 10 filhos dele. O cara é gente boa, ele não quer brigar, ele quer sair da guerra. Eu estou fazendo necessidade aqui. Estou, acho que vou dormir na besta, de luxo, aconestionado, da Jovem Pan, porque não tenho que dormir mais. Muito bem, seu Brito, verba não há possibilidade de mandar, seu Brito. Oh, macau, velho. Está feia a coisa, hein, seu Brito? As tropas estão chegando, né, seu Brito? Alô? As tropas estão chegando, né? A quantos quilômetros as tropas da corizão... Segundo o comentário, as tropas estão a 30 quilômetros da capitã de Bagdá, no foco da guerra. As tropas estão a 30 quilômetros aí. Exatamente, segundo os viados, a 30 quilômetros. Muito bem. Seu Brito. Segundo quem, seu Brito? É enviado, quem é o que ele falou? Segundo quem, seu Brito? De televisão. Os enviados. Ah, os enviados. Os enviados. Seu Brito. CNN, aí está. Alô, seu Brito? Alô. A CNN, aí está. Olha, Emílio, não vou me dizer, não. Não, não, não. Eu preciso saber mais informações. Quais televisões que estão aí, seu Brito? A rede de televisão? Quais? Olha, está a CNN, está a TV Aos Algiras, que quer conversar com ela. Eu não compreendi, seu Brito. Qual TV está aí? TV Aos Algiras, que já acaba com ela já. Não, não, não. Acaba com o resto. E a TV, CNN, ABCN, eu vou errar isso aqui. Mas aqui é uma guerra terrível, é um medo, não aguento mais, é bomba, tudo que é lá, não se inventa em bomba. Muita bomba, seu Brito? Alô. Muita bomba, aí, seu Brito? Como? Muita bomba? Muita bomba, companheiro. Olha, é misto, tudo que é lá. Cai misto do céu, parece que é um castigo. Peraí, seu Brito. Tomás Rock, N.C. Smith. Só um segundo. TV Aljazeera. Vamos ver o que está passando agora na TV Aljazeera. Sérgio Malandro. Olha, é uma guerra de fantasia, de informações erradas. A TV Aljazeera, ela mostra uma coisa que não aconteceu. Ah, então é. A TV americana mostra outra. Enfim, é uma guerra de informações, de desencontro. Não é, não é o Sérgio Malandro na TV Aljazeera. Vamos sintonizar mais uma vez. Aí está Silvio Santos. É o programa do Silvio, seu Brito. É o que é isso? É guerra de informações. Guerra de informações. Ah, muito bem. O que está acontecendo é isso. Então passe as notícias agora, seu Brito. As notícias. Vamos na notícia. Como eu não compreendi. Poderia repetir, há uma... As missis estão em 2 milhas modelas. Qual é o míssel? É o míssel para ter outra. Quais são os dois tipos de mísseis, seu Brito? Soldado de frente promete holocausto. Holocausto na fazer Bagdá com comida. Mais uma nota. Mais uma. Saddam Hussein Anatece. Como? Não compreendi. Saddam Hussein Anatece. 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 Asistência de combatente em White. Próxima. Mísseis mata 8 pessoas e fere 5 em Macado. Não, não compreendi o local. O local é importante, seu Brito. Macado. Qual é o local? Marcado de... Arremar. Tá bom. Como, seu Brito? Marcado de... Arramar. Muito bem. Próxima. 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 Paul... Paul pedirá o... Oto que estude ajuda da reconstruição do Iraque. Próxima e última. Paramitalista. 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 Não, não ouve a compreensão, seu Brito. É. A comunicação. Eu tô no orelhão. Eu sei que o senhor tá no orelhão. Eu tô no orelhão. Eu sei que o senhor tá no orelhão. Mas eu peço... Paramitalista. Paramitalista. Americano. Lamenta a morte de... Civil em... Na Jafi. Muito bem, seu Brito. Seu Brito, muito passate aí, não? Alô. Oi, senhor. Seu Brito, tem muito passate aí no... 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 No Bagdá, não? Alô. Alô, seu Brito. Alô, alô. Tá ouvindo? Tô ouvindo agora. Tem muito passate aí em Bagdá, não? Nossa senhora, é de monte, rapaz. É. Isso aqui é um terror. Que ano? É um negócio... Não é acreditável. Só você vê, não vê aqui. Você me vê que eu tô aqui, ó. Não, não. É triste, é terrível. Muito bem. Seu Brito, amanhã teremos outra ligação para que o senhor nos informe diretamente daí, tá ok? Morreu. Alô, seu Brito. Alô. Isso aí, tá feia a coisa, né, seu Brito? Tá feia, viu? Mas me parece que essa guerra termina aproximadamente... Dentro de cinco, seis dias termina. Porque na hora que encontrar o Saddam Hussein, a guerra acabou. Ele é esperto. Ele fez dez... Dez imitação do Saddam Hussein pra ser morto. Ele tá escondido. Velocinho, velocinho. É bobão. Tá bom, seu Brito. Um grande abraço pro senhor. Até mais. Até logo. Esse foi seu Brito diretamente do Iraque. Notícias fresquinhas.